Oi, migas! Iniciando mais um videozinho do meu canal e no vlog de hoje, como vocês viram aí no título, vai ser um mini spa day, né? Junto com o cozinhando, enfim, uma rotina noturna assim que vocês gostam bastante, já vai pra vocês. Hoje eu quero tirar minha sobrancelha, lavar cabelo, quero fazer uma pizza de micro-ondas também, que eu vi uma receitinha e espero que dê certo. Agora são quase seis da tarde e eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem, gostem de vídeos assim, já vai deixando o like, se inscreve no canal e vai pro vídeo. Vou começar aqui fazendo o meu pré-shampoo. Hoje eu vou usar esse cremezinho aqui, que ele é o Divino Potão 2 em 1 da Scala, tá? Aquele um e outro azul acabou, então eu comprei esse hoje, fui no mercado. Gente, tá novinho e é muito cheiroso. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouco. Esses cremes são muito bons pra poder fazer pré-poo, gente. Vou aplicar aqui nas pontinhas do meu cabelo. Apliquei aqui o pré-poo, gente. Aí eu vou deixar aqui na toquinha, tá? Pra agir enquanto dá o tempo. E enquanto isso eu vou tirar minha sobrancelha. Bom, gente, aqui são as coisinhas que eu vou usar pra poder tirar minha sobrancelha. Vou usar esse cremezinho aqui, que é um cremezinho pro rosto. Aí eu vou usar só pra ficar mais fácil de tirar a sobrancelha. Vou usar essa navalhazinha aqui também. Aí aqui é só pra tirar os cabelinhos do lado. Não é nem pra tirar a sobrancelha, não, gente. É só pra tirar um pouco do lado. Aí eu vou usar esse aqui também, que é pra pentear a sobrancelha. Vou usar a tesoura pra cortar. E isso aqui pra poder pinçar, gente. Eu não sei tirar muito bem, mas eu me viro e... Tá certo. O cremezinho. Vou pentear aqui a sobrancelha. E olha o tamanho, tá, gente? Não sei se tá dando pra vocês verem, mas olha o tamanho. Gente, tirei aqui. Não tá perfeito, não tá, mas... Dá pra quebrar um galho. Agora eu vou começar a fazer minha unha. Aí, por enquanto, eu vou só tirar a cutícula mesmo e passar essa basezinha aqui, que tem bem pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, não ficou assim. Gente, não ficou perfeita. Mas só pra dar uma levantada na autoestima mesmo, gente. Mudar um pouquinho. Ó. Amigas, agora eu vou ir tomar banho, tirar o pré-pô. Aí eu vou usar essa linha aqui, que vocês já viram. E vou usar esse sabonetezinho aqui da Lux. Pra tomar banho. Agora eu vou preparar aqui a argila. Ó, eu vou colocar só um pouco. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de soro fisiológico. Colocar muito, né, porque senão depois fica muito produto. Eu vou colocar aqui, ó, meu deodorante. Ele é esse aqui. Da Natura Todo Dia. Ele é em creme. Gente, ele é muito bom. Ele não tem álcool. Ele é tipo um cremezinho, ó. Gente, eu recebi na minha Glambox desse mês, tá? Usei esse creme aqui no corpo. E usei esse Body Splash aqui, gente, que ele é muito bom. Aí agora eu vou fazer a pizza de micro-ondas, né, que eu falei pra vocês. Aí aqui são um pouquinho das coisas que eu vou usar, tá? Aí eu passei no mercado e comprei missarela. Orégano, que eu tava sem orégano. Esse aqui foi um pouquinho. Cebola e tomate, que eu vou usar um de cada pra poder colocar em cima. Eu vou fazer uma pizza só de missarela, tá, gente? Aí aqui tem fermento. Vai fermento também na massa. Aí aqui tem extrato de tomate. Aí a gente vai usar leite também. Se você não tiver leite, tá, gente? Você pode usar água. Aí aqui tem um pouco de sal, um pouco de açúcar e farinha de trigo, que eu vou usar essa aqui da Sol. Gente, é bem simples a massa. Vocês vão ver aí no passo a passo. Vou fazer no prato mesmo do micro-ondas, tá? Já lavei ele aqui. Aí agora eu vou secar e untar ele. Amigas, o primeiro passo que eu vou fazer é untar essa forma, tá? Eu vou untar pra não correr risco de grudar. Tá? Então eu vou untar assim mesmo, não, só com farinha. E uma margarina. Ó, agora eu vou espalhar aqui essa farinha. Gente, ó, prontinho. Untei aqui. Então, gente, vamos lá pra massa, né? A gente vai usar um ovo. Aí eu vou quebrar ele aqui. Ó, eu vou colocar aqui um ovo. Vou tirar essa... Vou tirar esse negocinho aqui, gente. Uma colher de açúcar. Que fala uma colher de sal, gente. Não sei. Na receita tem uma colher de sal. Gente, nessa hora eu acabei confundindo. Eu coloquei uma colher e era só meia. Meia de açúcar e meia de sal. Não ficou salgada, acho que porque eu coloquei a mesma quantidade de açúcar. Mas eu vou estar deixando os ingredientes na descrição tudo certinho pra vocês. Meia colherzinha de fermento. Uma coisa que vai, gente, que eu não falei pra vocês, é óleo, tá? Aí vai duas colheres de óleo. Uma. Duas. Aí vai meia xícara de leite. E vai meia xícara de farinha de trigo, tá? Essa aqui é sem fermento, porque eu já coloquei fermento. Agora é só misturar tudo, tá? Eu vou misturar bem. A consistência da minha massa foi essa aqui, ó. Com a massa até que líquida. Aí agora eu vou vir aqui, ó, com a massa. E vou despejar aqui, ó. Espalhada aqui, ó. E prontinho, gente. Agora vamos, seja o que Deus quiser, né? Gente, eu vou colocar aqui, ó, no micro-ondas. Quer arrumar aqui? Acho que ficou meio torto. Pera aí. Prontinho, gente, ó. Coloquei aqui já no micro-ondas. Aí ela falou que era pra deixar quatro minutos. Porém, no final, gente, no final ela aconselhou deixar uns cinco a seis, tá? Mas, gente, de início eu vou deixar quatro minutinhos, tá? Pra gente ver se vai assar. Se não, a gente coloca mais um pouco. Vou colocar aqui, ó, quatro minutinhos. E bora lá. Amigas, enquanto a massa tá lá no micro-ondas, eu vou já partindo aqui, ó, um tomate e uma cebola pra mim poder colocar. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer de queijo. Tá? Eu vou cortar aqui as rodelas de tomate. Pra poder colocar por cima. Abrir pra ver. Ó, ficou assim. Eu acho, gente, que eu vou colocar... Eu acho que eu vou deixar mais uns dois minutinhos. Pra ter certeza que vai ficar bem assada, tá? Mas você vai testando aí na sua casa. Se o seu micro-ondas for uma potência maior, você deixa menos. Não sei, você vai olhando. Eu acho que ela pode assar mais um pouco. Então, eu vou deixar mais uns dois minutinhos. Acabei de tirar do micro. Não tá focando. Ó, acabei de tirar do micro-ondas. Ficou assim, ó. Ficou bem assadinha. Você vai olhando pra ver se não vai queimar, tá, gente? Vim aqui, ó, com o extrato de tomate. Vou colocar aqui. Vou dar uma espalhada. Vou vir com a mussarela. Eu comprei essa aqui, ó, de fatia. Gente, aí agora eu vou vir aqui, ó, com os tomates. Vou colocar assim. Vou colocar também algumas farrelas de cebola. E sal, assim, assim. Só pra poder temperar os tomates mesmo. E por último, gente, eu vou vir com o orégano. Ó, tá prontinho, gente, a nossa pizza. Agora eu vou voltar pro micro-ondas até derreter esse queijo. Gente, olha essa pizza. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui dentro. Nossa, tá um cheirinho muito bom. Olha isso, gente. Ficou muito top. Agora vamos experimentar, ver se tá gostosa, né? Agora vamos partir, né, pra ver se ficou gostosa. Deixa eu tentar partir aqui pra vocês poderem ver. Ignorem o barulho, tá, gente? Tá barulhão lá fora. Vou tentar pegar aqui um prato. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ó, ela fica assim. Aí agora eu vou provar pra... Hum, vou colocar aqui um ketchup. Vou colocar aqui um ketchupzinho. Maionese. Amigas, ficou muito com gosto de pizza. Fica muito bom. Fica uma pizza certinho. Gostei demais. Não ficou cru, tá? Não fica com aspecto de cru. Eu acho que você pode usar essa receita aqui, gente. Se você não tiver micro-ondas, eu acho que você pode usar essa massa pra fazer no forno também. Eu acho que dá super certo. Mas é isso, gente. Gostei demais. Ficou muito gostosa. Hoje eu vou colocar aqui outro pedaço. Gente, vou colocar mais ketchup aqui, que eu gosto muito de ketchup. Olha isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou viver sério, comendo minha pizza. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Beijão e até o próximo vlog. Tchau! Tchau!